Fala pessoal, professor Marcelo Soares para mais uma aula. Na aula de hoje vamos tratar sobre a classificação da SDPS, a Society for Design and Process Science, que é uma instituição promotora que propôs uma classificação sobre ciclo e maturidade de processo. Essa classificação não é tão popular. Se você já estudou gestão de processo, você deve saber que o CIBOC é a principal referência dessa área. Apesar de não ser popular, apesar de não constar na maior parte dos livros de administração pública, essa classificação já foi cobrada em concursos, em concursos organizados pela FCC, Fundação Carlos Chagas. Não encontrei histórico de questões de outras bancas organizadoras, mas a FCC já cobrou pelo menos 17 vezes esse conteúdo. Então, se você vai fazer um concurso da FCC, essa aula de hoje é muito importante. Beleza? Tá, Marcelo. Então, se não consta nos livros de administração, de onde a FCC tira o conteúdo para elaborar as questões sobre maturidade de processos, sobre ciclo de processos, segundo a SDPS? Pois bem, a FCC utiliza como referência um guia, um guia de processo que foi elaborado dentro do GES Pública. Você vai se lembrar que o GES Pública era um programa que o governo federal mantinha para difundir práticas de gestão da qualidade, gestão voltada a resultados, desburocratização. Pois bem, o programa GES Pública foi extinto em 2017 pelo decreto, decreto 9094. Mas esses manuais, todo esse movimento de gestão da qualidade continua existindo. E esse manual continua sendo uma grande referência para a prática da administração pública e também para as bancas organizadoras elaborarem as questões. E desse guia, nós temos a principal referência para a FCC elaborar as questões. E o que consta nesse guia? Qual é a importância, então, dessa classificação da SDPS? Pois bem, a SDPS organiza o ciclo de processos, ou seja, as etapas pelas quais um processo passa, em quatro. São quatro etapas. Primeiro, processos modelados. O que significa modelar processos? Significa você desenhar os processos. Significa você estabelecer ali critérios, etapas. Você imaginar como esse processo vai funcionar. Isso é o que a SDPS chama de processos modelados. Posteriormente, os processos são, então, simulados. O que significa os processos simulados? Processos simulados é quando você começa a fazer análises estatísticas para identificar possíveis gargalos naqueles processos que você modelou anteriormente. Beleza, você faz, então, as simulações. Você tem processos simulados. Posteriormente, você começa a fazer emulações. O que significa os processos emulados. Processos emulados são processos que você continua fazendo testes estatísticos aqui e começa também a fazer testes da prática, ou seja, começa a executar o processo na vida real. Aí você tem, então, os processos emulados. Depois disso, por fim, você chega nos processos encenados, que é a execução prática ali dos processos. Então, repetindo, começamos com processos modelados, evoluímos para processos simulados, depois para processos emulados e, por fim, chegamos nos processos encenados. Essas, então, são as etapas do ciclo de processo segundo a SDPS. Quando a gente fala em maturidade de processo, nós temos a mesma lógica. Nós temos esses quatro maturidades e temos ainda um quinto nível de maturidade, que seria os processos interoperados, que segundo a SDPS, seria quando ocorre uma integração entre organizações. Ou seja, os processos passam a ser geridos não apenas pelo aquilo que ocorre dentro da organização, mas também pelo aquilo que ocorre ali em organizações parceiras. De uma forma mais prática seria o caso, por exemplo, de um restaurante, quando ele está consumindo ali os seus insumos para produzir uma pizza, por exemplo, o fornecedor dele automaticamente já sabe, olha, está acabando o queijo lá na pizzaria e ele já faz a reposição. Então, quando existe esse vínculo ali inter-organizações, ou seja, além das fronteiras da própria organização, nós teríamos os processos interoperados, que seria o nível máximo aí de maturidade de gestão de processo segundo a SDPS. Então, é isso que você precisa saber para fazer as questões. Então, vem aqui comigo para a gente ver rapidamente os slides, né? Como eu falei, nós temos o ciclo e maturidade de processos. Quando eu falo em ciclo de processo, nós temos primeiro nível, processos modelados, depois processos simulados, processos emulados e, por fim, processos ensinados. Esses níveis aqui compõem o ciclo de processo. Quando a gente fala em maturidade de processo, nós temos ainda um quinto nível, que são os processos interoperados, que são o quê? São geridos além das fronteiras da organização. Gente, o slide só está repetindo aquilo que eu já expliquei, por isso eu não vou ficar aqui repetindo. Eu já falei sobre isso, beleza? E aí, para você memorizar o nosso esqueminha, esse esquema está lá no nosso Instagram, né? Claro que você já me segue no Instagram, porque você sabe que lá está cheio de esquema muito útil para a sua prova. Pois bem, esse esquema está lá no Instagram e você vai saber, ó, processos modelados evoluem para simulados, depois emulados, encenados e aí os processos interoperados, que é o nível máximo de maturidade em gestão de processo. Pois bem, vamos então fazer algumas questões. As questões aqui, questão 177 lá do nosso Administração Faixa Preta, que é o nosso grupo lá do Telegram. É claro que também você já participa da Administração Faixa Preta, né? O maior grupo de administração voltada para concursos públicos do Brasil. Nós já temos mais aí de 200 questões lá comentadas em áudio e é claro que você vai participar, né? Todo dia é uma questão nova, tudo de graça. Então, muito conteúdo, é claro que você participa da Administração Faixa Preta. Fala sério, né? Pois bem, nessa questão lá, 177 do nosso grupo no Telegram, a gente resolveu ela. Vamos ver. A gestão de processo constitui uma abordagem contemporânea nas organizações, no bojo da qual é avaliado o grau de maturidade dos processos internos com base em metodologias consagradas. Nessa diapação, de acordo com os conceitos predicados pela Society for Design and Process Science, os denominados processos interoperados. Processos interoperados, a gente sabe que é o processo que tem o maior nível de maturidade, né? Correspondem? Alternativa A. Aos processos interligados a partir de único gestor? Não. São os processos que tem o quê? Uma integração entre organizações, né? B. Aos macro processos formados por cadeias de processos intermediários? Não é isso. C. Ao nível indesejado de maturidade? Errado. É o maior nível de maturidade. É o nível desejado, né? Alternativa D. As alternativas, as cadeias de valor geradas a partir da interligação de processos? É isso, só que não é só isso, né? Vai além das fronteiras da organização. Então, não é isso também. Alternativa E. Ao nível máximo de maturidade? Perfeito. Considerando o grau de minimização de riscos. Perfeito. Esse é o nível máximo de maturidade, segundo a SDPS. São os processos interoperados. Mais uma. Essa questão também estava lá na administração faixa preta. Segundo o GESPublica, a gestão de processos é um mecanismo utilizado para identificar, representar, minimizar riscos e implantar processos de negócios dentro e entre organizações. O modelo preconizado pelo Society for Design and Process Science, SDPS, considera como etapas do ciclo de processo, aí você vai se lembrar que o ciclo de processo são os quatro lá, as quatro primeiros níveis de maturidade. Quais são? Modelação, modelagem de processo. Depois você vai e faz simulação. Depois da simulação, você faz emulação. E por fim você chega na encenação, que é colocar em prática o processo, né? Então, vem aqui comigo. Vamos ver. Mapeamento, não. Desenho, não. Identificação, não. Modelagem, simula, emula, encena. Perfeito, né? Gabarito, então. Alternativa D de dado. Então é isso, gente. A gente chega no nosso fim de papo. Espero que você tenha aproveitado a aula de hoje. Se tiver dúvidas, manda lá no Administração Faixa Preta. Vai ser um prazer te ajudar. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula. Tchau.